RESTAURANTE BLUE RIBAN RESTAURANTE Bem promissor Vamos ver se tem algum pra cá também A mesma coisa Vamos embora aqui Resumindo, a gente tem que achar A gente tem que encontrar Nossa querida Elizabeth A qualquer custo Pra acabar Com essa perseguição Se bem que não vai acabar nada Bora ver o que tem aqui Lembrando o dia da inauguração É, com relação a inauguração Do Do restaurante A ascensão de Columbia Ou é do restaurante Ou então da cidade, alguma coisa assim Na verdade Acho que eu tinha falado besteira Enfrenta inimigos E aí 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 Tá ali No caso Tava falando Tinha O que tava Contra Profeta No caso Camstock O Washington mudou de existir. Bora ver esse daqui. A Palavra do Profeta apresenta... Nós separamos... Nós separamos... Consegui. É, ali eu também falando que Columbia é um lugar isolado, a parte. A Palavra do Profeta apresenta... Por que você está me seguindo? Por que você está me seguindo? Por que você está nos seguindo? Eu... O que você está me seguindo? Você que está me seguindo. Esse cara é legal, né? Como eu já falei para vocês, vasculhem tudo. Só presta atenção onde vocês vão vasculhar também. Porque tem lugares que você está me seguindo. Só que não é legal, você vai escolher? Que aí vão chamar a polícia para ir para cima de você. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Não foi legal. Tive que matar a polícia. Isso aqui é um pote de café. Ó. Columbia Coffee. O que você tem aí para mim? Tem nada não? Tá. É bem legal a expressão deles, né? Vai. Bora pegar aqui. Acertar. Isso aqui é um escudo para a gente. O que foi isso? Surpreendente. Surpreendente que ele funcionou. Surpreendente que ele não o matou. Mas um topo de forma de repulsor em um corpo pode... Se ele não te matar... Surpreendente! 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 Tem mais um voxophone. Bora ouvi-lo. Bora tocar aqui. Cadê? O pai Comstock me chamou hoje para escrever a biografia, eu. O cara paga exatamente 100 páginas em avanço. Agora, eu sou meio Jew quando eu sorriso silva, então eu digo, pai, sua família pagaria por 1,000, sabe, eu sinto por menos. E então, o profeta, olha para mim e diz, 100 vai suficitar, como eu sei como isso acaba. Eu não vou usar pia porque não tem necessidade. Comer aveia? Não, eu estou boa de fome. Estou com fome, estou com sangue cheio. Bora continuar aqui, ver o que tem para cá. Ah, não tem nada. Aqui não tem nada não? Não, não, não tem nada. Está aí, rio, prata, maçã, é, com respeito de maçã, tudo bem. Diversão, estragatura, não, 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 não tem nada aqui, claro aqui. Como eu vejo vocês, vocês tem que vasculhar tudo. Wow, os gigantes. Vocês tem que vasculhar tudo, porque sempre tem alguma coisa. Eu vou, eu estou... Bora lá, bora começar aqui a diversão. Bora pular aqui, ó. Se eu puder, pular para eles com esse arco de escuro. Wow, o arco de escuro deve ser magnetizado. Eu posso, deixa eu ver se... Não, não vou, vou deixar isso aqui mesmo. Aqui eu consigo pular para aquele da frente, mas eu vou... Bota lá nesse aqui. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Bora ver. もう se vai ajudar. Não tem nada, não tem nada aqui, não tem nada aqui. Tenta ou não tem nada aqui. Tenta ou não tem nada aqui, tem nada aqui, tem que vem? 10. Toma também. E olha que legal o que vamos fazer agora. Ó, 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 ó. Há pra você. Aqui eu pego uma arraoinha nova. più i i i i i i i i E o i i i i! Ahhhh! Tchau! Isso é suficiente! Coloque sua arma! Abre a mira! Colômbia! Que isso, velho! Tô maluco! Tá maluco, rapá! Quer perder a vida? Prefere morrer ou perder a vida? Bora, 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 bora! Bora! Ah, aqui tem alguns... Não, tem sal aqui. Só que o sal eu não usei ainda. Deixa eu fazer o seguinte... Que eu não lembro de onde que eles vêm. Mas que eu... É porque eu já fui pra vocês. Já joguei esse jogo. Só que eu realmente não lembro de onde eles vêm. Deixa eu atacar um ali. Não deixe-me assustar! Não deixe-me assustar! Não deixe-me assustar! Só que eu vou matar o vigo! Pronto. Já lembrei que é o mesmo vigo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Isso, isso, fica do meu lado! Fica do meu junto comigo! Eu vou te matar! Vou escolher a saco! Como assim? Acaboo! Morreu! Cadê os caras que vêm aqui? Eu sei que vêm aqui, cadê vocês? Eu vou te matar! Deixa eu mudar o voo de novo! Uou! Onde você vai me ajudar? Me ajuda aí! Como assim não foi? Como assim, velho? Como assim, velho? Como assim, velho? Como assim, velho? De onde que tá vindo o tiro? Deu! 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 Deixa eu ganhar! Deu! Deu! Eu nem vou me ganhar! Deu! 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 O que aconteceu? Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Pronto! Cabo! Morreu! PODINH! Vamos ver o que tem pra cá. Ah, esqueci. Tinha que ter tudo ali em cima. Já era agora. Acho que tinha uma coisa ali pra eu pegar. Agora já era. Não tem como ir mais lá? Então, de boa. Quarão! O que que? Não sei como ir ali, mas acho que eu vou aqui dentro primeiro mesmo. Vamos aqui... Ó, tal! Tem alguma coisa aqui? Nossa, tem dinheiro! Dinheiro Dinheiro Bora,bora,bora Vou pegar aqui o voxelfone,bora ouvir o voxelfone Ai ai Falando que o cara pegou a caixa Só que não se importou nem Pegar a chave pra poder abrir a caixa Opa Desarpia,não Desarpia,bora ver Não tem nada,não tem nada Que isso Da uma balança Nossa,ma balança velho Uma balança Sou progressista Ok Só me sacanear Também Que até de boa Ai fica tudo de boa Amiguinho 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 Ah não Como é que eu saio daqui agora? Como é que eu saio daqui? Onde é que eu saio daqui? Vou voltar aqui pra cima Vou voltar aqui pra cima Sal Sal Munição Não sei, vamos pra lá Aqui ela não tem como entrar, então tem que falar mesmo Bora lá Isso menininho, menininho Bora, bora, bora O legal de estar jogando isso aqui de novo É que eu to fazendo algumas coisas diferentes do que eu tinha feito Quando eu joguei a primeira vez Então Qualquer coisa que estiver meio perdido aqui vocês já sabem o porquê Eita Residência Montogamere Uma coisa assim, não consegui ler o nome direito Eita Bora aqui Tem aqui Tem mais nada Tem mais nada Tem mais alguma coisa Tem mais alguma coisa Uma reunião de sociedade de amigos dos negros de Columbia Tópico do sermão do pastor Atsuki Até que o nego seja igual Nenhum de nós é igual Eu não quero machucar ninguém Ok, então É ele É ele É ele Eu sei que eles estão me procurando Eles estão aqui Tchau 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 Eu vou machucar Só isso que eu falo Ok, vamos continuar Ai caramba A polícia está aqui A polícia está aqui A polícia tem que ir rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos pegar uns trocadinhos Tem alguma coisa aqui Dinheiro Vamos pegar o cigarro Não 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 bebam Não bebam Vamos aqui Quem são eles que estão fazendo isso? Apenas para nós Apenas para matar Um ataque Um ataque Puxa Eu sei Não Que esteja No Ilha Sonido Espendo Vão 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 Lá Ele não está muito! Vem! 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 Printaree... Aaaaaah! O que vai ficar com você? Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Pai! Ae! O que é que você está fazendo? Ae! 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 O que aconteceu? Ae! 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 O que você sabe? O que nós nascendo? Antes de nordeste ele não tinha Yamada Ae! Vai a estar longe de emek! Ae! 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 O que você está acontecendo? Não acredita Isso Vira minha amiguinha por enquanto pelo menos Pra me ajudar Ah carai Ah Ah Maldito Maldito Não Não fiz isso Ah Acho que foi refrigerante Maldito Deixa eu ver o que tem pra cá pra baixo Não tem nada pra pegar aqui não Não Ei infeliz Ó tem um coisinho aqui, bora ver aqui o que isso daqui fala Legal Fala que todos tem que ficar atenta em Columbia porque O vox O vox é contra Contra eles Resumindo Quem for do vox é inimigo Não tem nada O que tem aqui? Tem nada Caixinha aqui Também tem porcaria nenhuma Não é Tem vox o fone Bora ver que eu comparo o vox o fone Não tem nada Não tem nada Tem nada Tem nada Tem nada aqui também Oh caramba Não dá pra pegar nada É sério É sério isso? Vou pegar a caixa Sal Vou pegar a caixa Dinheiro Dinheirinho Olha Esse cavalo é muito show É muito show Muito show Nossa pra que toda essa Fumaça velho Pra que tudo isso? Pra que tudo isso? Vamos ver o que tem pra cá Não tem nada pra cá Bom Vim pra cá Vim pra cá A toa A gente tem que ir pra cá mesmo, Tonio Só pode Temos Patria Nostra Defendere É, falamos que temos que defender nossa patria No caso, o pessoal de Columbo tem que defender a patria deles Oh Isso Isso, hein Já tá cheio Sal Agora tá cheio Comstock enfrenta a Serpente das Nações Bora aqui, bora entrar Bora adentrar Tem alguma coisa? Não Também não Tem gazu, gazu Simir com gazu, gazu é mais pra frente Cheio de mosca vei, que nojo Bago no peso de sangue, que ta cheio John Wilkes Booth Não sei quem é esse O que eu quero fazer agora Se vocês souberem quem é aquele dali Vocês me avisem Deixem nos comentários De boa Não, pra cá agora não, peraí A gente vai de cá Toma crítico na cabeçinha Crítico na cabeçinha Crítico na cabeçinha Crítico na cabeçinha Não Deixa eu trocar aqui Eu não queria matar ninguém Mas vocês ta me obrigando Nossa, só ficou o osso do cara que se desfaz depois, mas tudo bem. Nossa, velho. Dinheiro, 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 tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Não, não. Não quero aquilo. Tem uma comida nenhuma aqui, não? Não. Então tá bom. Ok. Peguei o sal. Deixa eu ver o que tem pra cá. Se tem alguma coisa que vai me interessar. Que é chato que eu vou ficar piscando. Enche o saco isso. Ah, tem aqui ó. Ahn... Ok, já peguei tudo que tinha pra pegar aqui. Agora eu posso... Vim pra cá? Tem um que conseguir? Não quero vinho. Tem uma guia de prata aqui. Eu posso dar upgrade, só que tenho que achar uma máquina agora que eu dei upgrade. Nossa, que nojo, velho. Que nojo. Que que tem pra cá? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Aqui ó. Ah, tá vazio, sacanagem. Agora que agora a gente vai subir. Vamos subir. Vamos subir. Subindo, subindo. Subir, subir. O profeta nos levou ao Paiquim. O que ele demonstrou para o Sorem debaixo. O verdadeiro ministro, que é o mesmo poderoso. O verdadeiro ministro que a gente quer que se desistir. E os hipóteses de Washington o desistiram. Que vontade de atirar. Que vontade de atirar assim já de cima. Ele não veio para o Paiquim. Eu quero pegar o negocio que tem aqui primeiro, o B.A. eu sei que tem. Ah, vai! Protegendo nossa raça. Ó, tem negocinha ali que a gente precisa, ó. Dali é bom. Deixa eu fazer... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa O que é isso? Ai caramba! Fica preso não, fica preso não! Vai, 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 vai! Corre, 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 corre! Oh, tem um maldito com uma arma aqui! Não é preciso, eu tenho brain da guerra! Valeu isso! Que salto aqui, salto aqui, salto aqui. Faça um experimento! Já foi! Foi tarde ainda por cima Mas a gente vai escolher TODOS os corpos Vai escolher TUDO TUDO Tudinho Tudinho te dar um abraço Nossa velho Aqui a gente pode pegar isso daqui A fechadura aqui O que vocês querem que eu vou aumentar Bora aumentar o Hum Dar um upgrade No... Bora dar no sangue? No sangue? Não Bora dar no sal É melhor É melhor Bora ver se tem alguma coisa pra gente pegar Ah, tem um voxofone aqui Comstock Pra variar Vai Paca O que exatamente E é o nosso Preciso Para cuidar do resto da criação Tá né Ó o que eu Então Bora só mais curar aqui pra ver se tem mais alguma coisa pra pegar Tipo daqueles caras que a gente matou Já Já tenho aqui Tem sangue aqui Eu quero achar a fechadura Porque aquela chave abre Não sei Não sei onde está Não sei onde está Não sei onde está Não sei onde está Bora ver se tem alguma porta pra cá Pra lá de cá Não tem Se tem porta pra lá de cá Que é pra onde a gente tem que ir mesmo Infelizmente Pega Ou Que é Vai Será que eu acerto Acerto Mas ele não morre Legal Nej Não tem nada, não tem nada, não tem nada para pegar. Aqui é o elevador, mas eu queria achar o fechador daquela porta. Fechador daquela porta não. Tá, eu tenho que encontrar o elevador, mas eu quero ver se eu acho aquela porta. Será que é para cá mesmo? Vamos ver aqui. Quando eu vim aqui, eu vim daqui de cima. Vamos dar uma olhada, ver se tem alguma porta que a gente possa abrir. Vai que tem, né? Alguma porta, alguma porta, alguma porta, alguma porta, alguma porta, porta, porta. Ai, velho, que susto. Eu estou me assustando aqui do nada, mas tudo bem. Não tem porta nenhuma para abrir. Droga. Vem aqui embaixo à toa. Ou será que tem? Não, não tem. Não tem. Não tem. Bora voltar para lá. Só não vou pular porque senão vou perder sangue. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para cá mesmo. Vamos pegar o elevador. Olha o elevador daqui é bonitinho. Tranquilão. Está descendo? Eu acho que está. Não sei. Musiquinhas de elevador. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente continua no ano próximo. A partir daqui mesmo. Não vai ter muito o que fazer por enquanto. Eu vou dar upgrade também aqui nas coisas. Que der para dar upgrade eu dou. E é isso. Se vocês gostarem, já sabe, deixe seu like, deixe seu favorito. Se inscreve no canal sobre o que você está passando por aqui. Você está convidado a se inscrever. Para acompanhar a atualização, as atualizações que eu faço. Tem um formulário aí na descrição do vídeo também. Pedindo sua opinião. Querendo te conhecer melhor. O que você quer que eu faça no canal. Os jogos que você quer que eu traga. O que você quer que eu mude. Essas coisas assim. Compartilhe o vídeo nas redes sociais também. Facebook. Twitter. Sei lá. Fóruns. Orkut. Se você ainda usa Orkut. Não sei. Vai que alguém ainda usa Orkut. E bom galera. É isso. Valeu. Falou. Um abraço. Até a próxima. Tchau.